A Graça e Paz, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o missionário Bilba San Vieira. Estou aqui ao lado do nosso querido amigo, o Pastor Mourão, que está aqui presidente do campo... É um nome meio complicado, rapaz. Fala, Pastor, no meu companheiro. É um campo com a tipo de um mirim, Júnior, viu? É um campo com a tipo de um mirim, um pequeno, aqui no meio desse vento. Mostra aí, Júnior, que é a área para o pessoal aqui. O pessoal pensa que a gente vem brincar quando a gente vem pra cá. A gente está na área dos campos, aqui a área dos campos. E daqui a pouco vou chegar lá na praia, de quanto a tipo de um mirim é onde fica lá uma sede. E aqui a gente está aqui, com passagem aqui nessa casa pastoral. Fica uma casinha aqui onde era o refeitório, e depois a gente vai passar lá pra frente. Pra facilitar a nossa vida, né? Aqui uma das igrejas, é a primeira igreja que está aqui nesse campinho, teve. Primeira igreja do povo. Depois da praia, evidentemente, né? Foi essa aqui. E agora a gente está aí, tentando passar lá pra frente, mostrando lá mais o melhor. Esse missionário aqui, Jair Joralei Santos, aqui, está cooperando, está cooperando, está cooperando, está cooperando juntamente com esse outro homem aqui. Cadê? 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 pelo que já fez, assumiu o campo no tempo de pandemia, e você sabe que assumir campo, assumir a obra de Deus no tempo de pandemia, não é brincadeira não é fácil, não pode enfrentar toda uma situação mas nós estamos aqui e eu sou muito alegre, agradecer o pastor acabamos de almoçar, acabamos de ter um peixinho maravilhoso ali, né pastor? meu Deus, muito maravilhoso o bagre ogido o bagre ogido muito forte lá o bagre, tomamos um café abençoado, a recepção aqui maravilhosa e é isso irmão, quando o povo de Deus se encontra, esse é o resultado alguma coisa acontece, algum bagre vai pra panela meu Deus Deus abençoe o senhor poderosamente